Olá, minhas crianças! Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos revisar o número 4. Eu trouxe aqui uma fruta, mas vocês vão me ajudar a contar em quantas frutas eu trouxe na mão. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro. Eu tenho quatro maçãs, duas vermelhas e duas verdes. Lembrando também que na tarefinha que vai para casa, Rabuzel pediu a Miro que fosse no pomar, no pomar da bruxa Naja. E ele não gostou muito dessa ideia de chegar no pomar e pegar algumas frutas. Ele ficou com a carinha assim, meio... Então, será que ele ficou alegre? Ou ele ficou assustado? Porque entrar no pomar da bruxa Naja, ele ficou assustado, não gostou da ideia. Então, vocês vão desenhar a carinha de Miro, assustado, certo? Capricho na tarefinha e um bom final de semana! Observe nesta página, crianças. Rabuzel queria muito que Miro fosse para o quintal de Naja pegar alguns alimentos. Mas ele não gostou muito dessa ideia, porque não devemos pegar o que é dos outros, e sim o que nos pertence. Então, como Miro ficou? Vocês agora vão desenhar o rostinho de assustado em Miro. Caprichem! Caprichem!